Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve saber, nesta quarta-feira, em um furo jornalístico, a CNN divulgou as imagens internas do Palácio no dia 8 de janeiro. O que se viu foi o tratamento amigável de representantes do GSI, inclusive do próprio ministro, o general Gonçalves Dias, a um grupo de manifestantes que percorre vários andares do Palácio enquanto promove o quebra-quebra de portas, vidraças, móveis e objetos de arte. Por que no lugar do cordão de isolamento o que vimos foi o caminho livre e desimpedido? Por que no lugar dos batalhões de choque o que vimos foi uma verdadeira recepção de boas-vindas, onde só faltou o tapete vermelho? Por que no lugar do gás lacrimogênio o que vimos foi água mineral sendo servida pelos oficiais que deveriam prender os vândalos? Peraí, escuta esse barulho. Tá escutando? Sabe que barulho é esse? É o governo do ex-presidiário e de sua quadrilha literalmente desmoronando. Claro que o vídeo de hoje não poderia tratar de outro assunto. Tenho muita coisa pra falar. Mas antes de nos aprofundarmos em tudo o que está acontecendo e do que provavelmente vai acontecer a partir dessas imagens que o governo do Cachaça fez de tudo pra esconder, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para sim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Lembrando que por conta da perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, meu canal continua desmonetizado. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor, através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. No vídeo, os agentes do GSI não só circulam tranquilamente entre os que ocupam os andares do palácio, como cumprimentam e até servem água. O ministro do GSI aparece por pelo menos meia hora nas imagens, também circulando tranquilamente e até abrindo as portas como que para facilitar a passagem. Por que o general não decretou prisão em flagrante dos vândalos? Por que os militares do GSI, que estavam sob seu comando, não estavam trajados com roupas para o confronto? Escudo, capacete, cacetete. O que é normal nessas situações? Será que isso explica por que Lula mandou colocar sigilo nas imagens? Claro que o general foi convocado para prestar escarecimentos na Comissão de Segurança da Câmara, mas fugiu. Apresentou um atestado médico para não comparecer. No entanto, mesmo estando supostamente doente, deu entrevista para a Globo e participou de uma reunião com Lula, onde depois pediu demissão do cargo. Bom, mas vamos lá para o início dessa história. Cerca de 20 horas antes da invasão dos prédios, o Ministério da Justiça dispensou por escrito o pelotão de 36 homens do Batalhão da Guarda Presidencial. E fez isso mesmo após a ABIN ter emitido um alerta para reforçar a segurança no Palácio do Planalto por conta das manifestações. Lula e Flávio Dino até hoje não deram explicações sobre isso. Dino mentiu na CCJ, dizendo que nunca existiu qualquer documento da ABIN pedindo para reforçar a segurança. Depois, o deputado Kim Kataguiri teve acesso a esse documento e o mesmo estava assinado por Flávio Dino. Na CCJ, Dino disse que não estava no Ministério no dia dos atos. Porém, em um tweet publicado no dia, Dino diz que estava acompanhando tudo pela janela. Depois disso, o governo fez tudo para impedir a abertura da CPMI, que pretende investigar o caso. Chegou a oferecer 60 milhões em emendas, mas cargos de segundo escalão, para que os parlamentares retirassem suas assinaturas. E agora vem à tona o vídeo que Lula havia mandado colocar em sigilo. Agora não tem mais como protelar a abertura da CPMI. Pacheco é uma cadelinha do Lula, mas não quer cometer suicídio político. Assim como nenhum deputado será louco de retirar a sua assinatura. Inclusive, para não ficar feio, até a própria base governista agora está pedindo a investigação. Isso porque, obviamente, eles já possuem uma narrativa para se defender. Abre aspas para narizinho. Agentes filmados colaborando com invasores do Planalto eram do governo Bolsonaro, do GSI, do general Heleno, que ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves de Açaí, mas as investigações continuam. Não adianta vir com armação. Invasores, terroristas e golpistas eram todos da turma de Bolsonaro. Vão pagar por seus crimes. Fecha aspas. A mídia militante também está fazendo coro para essa narrativa. Abre aspas para Miriam Leitão, a passadora de plano oficial do PT. Imagens do general mostram como foi longe a conspiração de militares contra a democracia e o governo Lula. Fecha aspas. Bom, de fato havia no GSI servidores remanescentes da gestão do general Heleno. Porém, o governo Lula teve dois meses de transição. Período em que o general Gonçalves Dias liderou a equipe da área de inteligência estratégica. O general é homem da mais alta confiança de Lula. E é considerado dentro do PT seu guarda-costas oficial. O militar atuou na segurança pessoal de Lula durante seus dois primeiros mandatos, de 2003 a 2010. O general também foi chefe da coordenadoria de segurança institucional no governo Dilma. E no dia 1º de janeiro desse ano, assumiu o comando do GSI. Ora, Lula sabia do vídeo. Flavio Dino também. O governo decretou sigilo. É óbvio que eles tinham acesso ao conteúdo e assistiram o general sendo omisso. Por que então não o afastaram antes? Ah, mas Lula e Dino não tinham visto o vídeo. Como não tinham visto se foi o governo que liberou para a imprensa as imagens do suposto manifestante com a camiseta do Bolsonaro vandalizando o relógio do palácio? Se eles pensaram estrategicamente justamente esse trecho do vídeo, é óbvio que viram o vídeo todo ou pelo menos tempo suficiente para ver a omissão do chefe do GSI. Agora, junte isso ao fato de que Dino foi previamente avisado pela BIM. E nada fez. Pelo contrário, dispensou boa parte do efetivo da guarda presidencial. Agora, junte isso a todas as manobras que o governo fez para tentar minar a CPMI. Junte isso ao fato do governo ter decretado sigilo nas imagens captadas pelas câmaras do palácio. E, por fim, junte isso ao fato de que o único que se beneficiou com os atos foi o governo federal. O que dizer do semblante do Lula andando pelo palácio um dia depois do quebra-quebra? Será que ele estava feliz? Olha a carinha do vagabundo. Bom, como podemos reparar, no vídeo existem dois grupos distintos de manifestantes. O grupo dos que foram para vandalizar e o grupo dos que estavam apenas agindo como turistas. Passeando, tirando foto, inclusive tentando impedir que os integrantes do outro grupo quebrassem tudo. Existem centenas de vídeos que circularam nas redes sociais mostrando a ação de possíveis infiltrados nos atos de 8 de janeiro. Como já expliquei diversas vezes aqui, você tem uma multidão indignada com um criminoso que foi tirado da cadeia para se tornar presidente. Uma multidão vendo suas liberdades sendo solapadas por um tirano que ocupa a mais alta corte do país. Uma multidão decepcionada por passar mais de 60 dias na porta dos QG's para, no fim, ser literalmente desprezada pelas forças armadas. Essa multidão agora está na frente do Congresso para mais uma manifestação pacífica, como todas as outras. Só que, de repente, percebe que o caminho para uma invasão está praticamente livre. Ora, basta alguns infiltrados tomarem a iniciativa de quebrar a primeira vidraça que o resto, com certeza, vai acompanhar. E depois disso, pode-se esperar o pior, mesmo de quem jamais teve a intenção de jogar um papel no chão. O efeito manada pode converter seres humanos decentes em verdadeiras bestas-feras. Imagine se a CPMI conseguiria identificar alguns desses supostos infiltrados para intimá-los a depor. O que será que eles falariam? Ou seja, a CPMI, além de poder provar a omissão e a prevaricação por parte do governo federal, o que inclui Flávio Dino, o general Gonçalves Dias e o próprio Lula, também poderá provar se realmente houve a participação de infiltrados nos atos com o objetivo de criar o efeito manada entre a massa de manifestantes. Fato que colocaria o governo como o responsável direto por tudo o que aconteceu. Mas a CPMI não atinge apenas o governo federal. O ministro da cabeça de ovo não fica de fora. A comissão também pode revelar para o mundo que Alexandre de Moraes foi o grande responsável pelo maior e mais flagrante, flagrante caso de atentado contra os direitos humanos já ocorridos neste país. Depois dos atos de 8 de janeiro, no âmbito do governo do Distrito Federal, um governador eleito foi afastado. Um coronel da PM foi preso e Anderson Torres, secretário de Segurança do DF e ex-ministro de Bolsonaro, que nem no Brasil estava, está preso até agora. Todos estes foram punidos por suposta negligência. Suposta, pois até hoje, não se encontrou nada que os responsabilizassem de fato pelo que aconteceu. Já Flávio Dino e o general Gonçalves Dias, as duas únicas pessoas com documento e vídeo comprovando não só negligência, como também possível anuência com os atos, estão livres, leves e soltos. Aliás, corrigindo, no caso do Dino, livre, pesado, muito pesado e solto. Segundo o deputado Biratan Sanderson, presidente da Comissão de Segurança da Câmara, o STF já tinha ciência de que o general Gonçalves Dias estava presente no Palácio do Planalto no momento da invasão e ele nem sequer foi ouvido. A Polícia Federal, que investiga o caso, que também teve acesso ao vídeo, afirmou hoje que não tinha reconhecido o general nas imagens. Como a gente sabe, milhares de pessoas que não tiveram ligação comprovada com o quebra-quebra nos prédios foram presas. Brasileiros que estavam apenas na porta do QG de Brasília e que sequer foram para a Praça dos Três Poderes, assim como empresários que apenas financiaram a ida de manifestantes de outras cidades, sem necessariamente ter alguma ligação concreta com o vandalismo em si. Pois uma coisa é a realização da manifestação, outra coisa são os atos criminosos que sucederam à manifestação. É fundamental que a justiça faça essa distinção, porém, não foi o que aconteceu. Estamos falando de brasileiros que foram presos sem o devido processo legal, sem a observância das suas garantias fundamentais. No dia 9 de janeiro, um dia depois dos atos, o ministro Alexandre de Moraes ordenou que a PF prendesse em flagrante pouco mais de 1.200 pessoas por supostamente terem participado do quebra-quebra. Essas pessoas estavam na porta do QG de Brasília, inclusive foram ludibriadas, pois acharam que iriam ser levadas para algum lugar seguro para que depois voltassem para suas casas. Não é interesse do Exército Brasileiro e da Polícia Militar que haja confronto. Estamos dando o prazo de uma hora que é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. Porém, o que aconteceu é que todos que estavam no QG, incluindo idosos e crianças, foram encaminhados para a Academia Nacional da PF, onde ficaram presos por alguns dias em condições degradantes. Veja bem, crianças ficaram detidas. No Brasil, adolescente de 17 anos que mata por causa de um celular não vai preso. Mas crianças que estavam com familiares cantando o hino nacional e rezando o Pai Nosso na frente de um quartel foram detidas em condições desumanas. Aí eu te pergunto, por que os vândalos e os servidores do GSI que aparecem no vídeo que Lula colocou em sigilo não foram presos? Quem cometeu os atos de vandalismo deve sim ser punido com todo o rigor da lei. No entanto, tudo indica que uma grande parte das pessoas detidas não participaram das invasões, mas estavam protestando pacificamente, inclusive longe da Praça dos Três Poderes. O que demonstra que ao invés de justiça, o que está sendo feito na prática é pura perseguição política. Ainda mais em se tratando de um país onde assaltantes, traficantes e até assassinos não ficam presos por conta dos mais diversos malabarismos jurídicos. Mas enfim, a verdade é uma só. Os atos de 8 de janeiro facilitaram o avanço da perseguição aos conservadores. Facilitaram o avanço da censura. Facilitaram a coibição de novas manifestações. Facilitaram o avanço da ditadura. O que significa que o sistema precisava do 8 de janeiro? Porém, parece que algo saiu errado. E por que será? Talvez porque Lula está fazendo merda demais? Está desagradando o mercado financeiro? Está engessado no Congresso? Criou indisposição com os Estados Unidos? Talvez o sistema não queira mais o Lula. Aliás, creio que nunca quis. Apenas enxergou nele uma oportunidade de expelir Bolsonaro. Na minha opinião, o sistema nunca foi petista propriamente. No teatro das tesouras, o sistema sempre pendeu mais para o lado tucano. Não sei não, mas esse governo começou com picanha, depois foi para abóbora e vai terminar com chuchu. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave pix é o e-mail luiscamargopix arroba yahoo.com luiscamargopix tudo junto arroba yahoo.com Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Não mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E se inscreva no meu canal no Rumble. A tendência é que por conta da perseguição, todos os canais conservadores migrem para lá. No Rumble é só buscar por Luiz Camargo Vlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu!